Olá galera linda que curte o programa da notícias. Nós estamos começando em clima natalino, esse é o último programa do ano e hoje nós não vamos ter uma entrevista, na realidade nós vamos ter um bate-papo entre amigos porque eu estou aqui com o meu querido França, que cantou comigo durante muito tempo no Mastruz com Leite, né? Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, prazer imenso estar aqui, galera do Da Notícias, bom demais, principalmente estar junto com o Papai Noel, né? Então é Natal, estamos juntos. E esse clima é muito bom, a gente receber os amigos, receber as pessoas, hoje eu estou aqui em casa recebendo você, estou muito feliz, preparei aqui um drinkzinho que eu sei que você adora um vinho, não é verdade, tem tudo a ver com o Natal, e a gente vai, vamos conversar, né? Com certeza, vamos conversar. Olha, é o seguinte, vamos contar um pouquinho da nossa trajetória, né França, que é uma trajetória que eu acho que é eterna, né? A gente nunca vai conseguir se desvencilhar de toda a história que a gente conquistou durante o nosso período juntos, que trabalhamos juntos. Com certeza, até porque eu particularmente também nem quero, né? Porque é uma história muito bonita, feita com muito sacrifício, porém com muita dedicação, com muita alegria, uma história que a gente criou e que até hoje com certeza está nos corações de cada nordestino e de cada brasileiro que curte forró. E é por isso que eu tenho muito orgulho dessa história. França, vamos fazer o seguinte, falar é muito bom, mas cantar eu acho que é melhor ainda. Vamos cantar alguma música que a gente gravou na época do Mastruz com Leite? Ah, legal! Essa quem gravou foi nós dois, né? E eu acho que foi das últimas, das únicas, ou quase a única música que a gente gravou juntos, né? No Mastruz e foi assim um sucesso estrondoso. E até hoje as pessoas lembram, assim, com muito carinho, né? Lembra quando a gente era criança e você usava tranças e um vestido bordadinho de algodão? Eu chorava por um pirulito, meu coração hoje dá gritos quando eu vejo você. Jeitinho doce de arrepunar abelhas, ah, se ainda fosse aquela que morava na mesma rua que eu. Jeitinho doce de arrepunar abelhas, ah, se ainda fosse aquela que morava na mesma rua que eu. Vai, Beth! Lembra quando eu ia no jardim? Despetalando uma rosa pra saber se você gosta pra de mim. Bem me quer e mal me quer, o mundo dá muitas voltas, você já não me quer. Bem me quer e mal me quer, o mundo dá muitas voltas, hoje eu sou uma mulher. Lembra quando a gente era criança? E você usava tranças e você usava tranças e um vestido bordadinho de algodão? Eu chorava por um pirulito, meu coração hoje dá gritos quando eu vejo você. Jeitinho doce de arrepunar abelhas, ah, se ainda fosse aquela que morava na mesma rua que eu. Tempo bom, é muito bom a gente recordar esses momentos. E o que é que ficou de bom, França, assim, daquela época que a gente trabalhava junto? Foi em que ano que a gente começou a trabalhar no Mastruz? Veja bem, eu comecei na verdade em 81, né, dentro do estúdio. E em 83, 84 eu passei pro palco e daí ficamos até 98, 99, alguma coisa assim. Foi quando você partiu pra carreira solo com o forró Carapéba, né? O forró Carapéba. E, então, Beth, na verdade, o que ficou foi uma coisa extremamente marcante, que até hoje está nos corações das pessoas que curtiram o nosso trabalho, que nos acompanham. As pessoas que realmente traz ainda no peito o verdadeiro forró, que dizem, e graças a Deus ainda bem que são as pessoas que dizem que está com a gente, né, está com a Beth, está com a Aduílio, está com a Kátia, né, está com toda essa galera, está com o França. Então, estando com a gente, está com Deus, está tudo bem. Eu sempre vejo, assim, as pessoas, quando se referem a mim, a você, a Kátia, o Aduílio, é falar que nós somos o quarteto fantástico, né? Na realidade, eu acho que a gente influenciou a vida de muitas pessoas no forró. E não só profissionais, mas também o público, que hoje, a maioria do nosso público hoje é casado, tem filhos, né, tem outra história. Verdade, e além do mais, Beth, ainda por cima, ainda deixamos um legado muito especial. O Mastruz, ele fez assim, ele foi um cometa, e na cauda do cometa, seguiram muitas pessoas, seguiram muitas bandas, muitos artistas, e hoje o forró tomou talvez um rumo, um quanto meio ignoto ao nosso trabalho, mas, na verdade, tudo, o forró tem dois tempos, tem um divisor de água chamado Mastruz com Leite. O forró antes do Gonzagão e o forró depois do Gonzagão com Mastruz com Leite. E isso é uma verdade que jamais o tempo apagará. Me fala, assim, alguma coisa que aconteceu naquele período, né, que a gente estava junto, que, na realidade, você era o mais experiente da turma, e eu, Kátia e a Aduílio eram três crianças, né? Três adolescentes, né? Me fala, assim, alguma coisa muito legal que ficou marcada na tua memória daquela época. Olha, na verdade, a coisa mais marcante que acontecia eram as coisas que, na verdade, a gente não procurava, assim, vamos dizer, ou ensaiar ou combinar. Eram as coisas que aconteciam com uma naturalidade, havia muita troca entre a gente, a gente se doava muito um para o outro. Outra coisa, tinha um negócio que eu sempre achei extremamente marcante entre a gente, é que o meu trabalho nunca influenciou ou influiu ou infringiu no trabalho de alguém. E, assim como o seu trabalho, como o Dia do Ílio de Kátia, havia, assim, uma colaboração mútua, uma coisa, assim, intuitiva, assim, bastante natural. Nunca a gente realmente atrapalhou ou interpelou um ao outro. O trabalho da gente sempre foi isso. Foi muito, um tanto, até eu posso dizer que até um tanto quanto inocente, porém muito verdadeiro. Bom, eu vou fazer aqui uma pergunta que eu já sei a resposta, né? Quer dizer, eu acho que sei, mas eu acho que o pessoal de casa também gostaria de saber. Dentro do França, no íntimo do França, você ainda sonha em ver os quatro juntos novamente? Olha... Não vá chorar não, viu? Não, não, você sabe que eu sou chorão, né? Eu sou meio desmanchado em lágrima mesmo. Olha, veja bem, eu não posso deixar de dizer a você ou jamais omitir a você o que é o óbvio. Até porque existe uma coisa chamada química humana, que eu acho que uma coisa nunca foi tão perfeita entre nós quatro. Foi uma coisa que... uma coisa de Deus, uma coisa natural. É aquilo que eu te falei antes. Eu nunca vi o trabalho da gente atrapalhar um ou outro. Pelo contrário, de uma maneira até inocente, sempre somou. E se um dia eu tivesse o prazer de ver nós quatro juntos, com certeza seria um dos maiores e melhores acontecimentos, do meu ponto de vista e com certeza para o povo forrozeiro do Brasil. Não tenho dúvida disso. Eita menina, é o que mais os fãs falam nas redes sociais. Agora sim, as pessoas conheceram França no Mastruz com Leite. Mas antes do Mastruz, o França já fazia carreira solo, né? E assim, fez muito sucesso com uma música que foi inclusive regravada pela banda Corta Fogo. Canta para a gente aí, Amazonicamente Amor, que é de tua autoria, né, França? Exatamente. É uma música que, na verdade, a gente gravou essa música na época de uma banda que tinha aqui em Fortaleza, chamada Banda Universal, que não é a igreja. Na época não existia a igreja e então existia a Banda Universal. E a gente fez essa música e, graças a Deus, foi um sucesso do Norte e Nordeste. Eu diria que quase um sucesso nacional. E que dez anos depois ela foi regravada e foi outro boom, outra pancada legal pela banda Corta Fogo, inclusive. Quem sabe a tribo guerreira, irmã verdadeira, liberte em a fauna, flora desses animais. E que um cacique bonito diga no seu grito Que a desumanidade aqui já é isso. Oh, minha selva oprimida, expurgada oprimida, Deus salve você. Daqueles que te perseguem razão, não te negue o direito de ser Amazonicamente amor Amazonicamente amor Amazonicamente amor Agora, essa música, assim como muitos sucessos de sua autoria, né? Como é que é o França Compositor? Como é que surgem as canções? Olha, é a coisa meio que no estalo. Se eu não gravar ou escrever ou memorizar alguma coisa assim, é uma coisa que chegou. Se eu registrar, ficou. Se eu não registrar, passou. Nunca mais eu lembro. É uma coisa meio assim, meio mágica, né? De repente, por exemplo, eu tenho a ideia. Às vezes eu ligo para algum parceiro, eu não consigo desenvolver a ideia. Ligo para algum parceiro, o Beto, o Renato, o Marquinhos, a Rita de Cássia, que eu já tentei, inclusive, compor com a Rita, mas nunca fizemos nada junto. Inclusive, quero mandar um beijo para a Rita, que é a expressão maior, na minha opinião, eu tenho certeza que na opinião de todos, é a expressão maior da composição nordestina. Uma mulher fantástica. Rita, um beijo para você. Então é isso. Eu acho que a música, ela nasce, assim, de uma intuição fantástica. É o nascimento de um filho, é aquele filho, vamos dizer, a palavra certa seria abstrato, né? Aquele filho abstrato, que ele é presente, porém, se ele não for registrado, não chegar no cartório da memória, da escrita ou gravada, e for registrado, então ele não vem mais. O filho abortou. E eu queria, assim, registrar também, que muitas pessoas não sabem, é que uma de suas canções, que foi gravada pela Cátia de Troia, muitos anos atrás, ela foi regravada por um grupo, que é de Goiânia, né? Barra da Saia. Fala um pouquinho sobre isso. Realmente, foi um momento, assim, muito ímpar, um momento muito bonito na minha vida. Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando o grupo, antes do grupo, eu sabia que quem ia gravar a música, eu recebia um telefonema do Hospital do Câncer de Barreto, lá em São Paulo. Então eles pediram, eles, na verdade, ligaram para mim para saber quanto era, para liberar a música, para que, na verdade, a música ia ser gravada num CD, que ia ser vendido pela causa, esse CD ia fazer a arrecadação em benefício ao Hospital do Câncer. E, de imediato, claro, eu liberei a música sem cobrar nada. E, de repente, vi a grata surpresa de ver as meninas do Barra da Saia, inclusive com um arranjo, com a participação do Pepeu Gomes. Gravaram a música, eu achei fantástico, achei arrepiante, né? Até porque eu me vi, assim, do lado compositor, de um ângulo, assim, que eu não tinha me visto, um romântico diferente, bem lentinho. Inclusive, elas contam que, na verdade, elas ficaram surpresas porque a música era um forrozão e que acharam estranho ter que gravar. Então, elas sugeriram a ela que elas gravarem a música romântica, lenta, e ficou uma bonita música, na verdade. A gente vai conferir agora um trechinho dessa música, com França, e logo depois, com o Barra da Saia, como foi que ficou? Eu gravei a música, sim, já que vai passar um trechinho com o Barra da Saia, ficou assim. Mas tudo acabou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu faço agora E eu fico feito louco, feito doido, esperando por você Me mata essa saudade, essa vontade louca de te ver Vontade doida De te abraçar de novo Me enroscar no teu corpo Ter você só mais uma vez Vontade doida De te amar com jeitinho Te falar com carinho Do amor que você me fez Mas tudo acabou Desse amor ficou A saudade que me devora Dói, fica sem te ver Venha me dizer Sem você o que eu sinto agora Dói, fica sem te ver Vontade doida Vontade doida Eu acho que é um prêmio Você ter uma música sua Gravada por um intérprete De nível nacional Inclusive, quando as meninas Gravaram o DVD Nos Estados Unidos Colocou a música Como uma das músicas Principais do trabalho delas Eu fiquei super orgulhoso Chique, bem Olha, a gente vai fazer Um pequeno intervalo Porque alguns amigos meus Músicos Fizeram uma pequena homenagem Ao programa da Notícias Com mensagens Que vocês vão gostar de ver Vamos conferir? Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Minha linda Beth Nascimento Frank Aguiar Tô aqui, ó Na área Te mandando um beijo Dizendo que estou também Ligadinho aí Na TV Sozum Contigo Nesse programa maravilhoso Um Natal feliz E bem abençoado A todos vocês Um beijo, minha linda Quero ver vocês no meu programa Frank Aguiar e amigos Fui! Au! Táxi Homem motorista de táxi Eu quero viver ao seu lado Preciso urgente te ver Eu vim aqui desejar Todos os telespectadores Do programa Dar notícias Com a minha amiga Beth Nascimento Pela TV Sozum Um 2014 Pleno em realizações Cheio de paz Bençãos Bençãos Muito amor no coração Um beijo grande Não case-se E que 2014 E que 2014 venha cheio De muita saúde Muita paz Prosperidade Muito amor ao próximo Que é disso que a gente precisa Um beijo especial pra vocês Fiquem com Deus E eu vou fazer um visita aí pra vocês Estudar notícia Viu, Beth? Valeu! Dar notícias Estamos de volta Com esse super bate-papo aqui com o França E a gente tá aqui matando a saudade das músicas Das histórias, né? França É bom demais Me diga uma coisa O que é que você tá fazendo agora? Bem, eu estou junto Num projeto muito legal Junto com Babysom Forró Brasil Fogo na Saia França Forró da Pisada Um projeto só De música das antigas, né? A gente se juntou E estamos fazendo show ali Na Bahia Pernambuco Alagoas Sergipe E um projeto Onde as pessoas Que já conhecem Ou que já conhecem O trabalho do França E das demais bandas Nas músicas antigas No forró do passado Vamos dizer assim Estão voltando a curtir o nosso forró E as pessoas que não conhecem Estão tendo o prazer De conhecer o nosso forró A nossa história A nossa música E dá um projeto assim Muito legal Um projeto muito bacana O teu repertório, França Ele não só tem Forró das antigas, né? Também tem canções Que você compôs Canções novas Canta alguma música Assim que você acha Que marcou Nessa tua carreira solo No forró da pisada Eu, assim Eu posso fazer um pedido? Tem aquela De bug bug, né? Como é que é? Eu acho Eu acho muito legal O bug bug do amor O bug do amor Inclusive foi uma das músicas Que deu uma alavancada legal Numa banda Chamada Furacões do forró Quando eles gravaram Na verdade Foi uma música assim Que a gente faz umas brincadeiras E que não imagina Que vai cair no gosto do povo, né? De repente Quando eu penso Que não, tá aí estourado, né? Vamos pra as duna Vamos pra as dunas Vamos pra as dunas Vamos pra as dunas amar, amar e beber, de tudo vai rolar, entre eu e você, eu vou te namorar, na lua do amor, e quero amanhecer, ouvindo o acelerador, ram ram ram, no bug bug do amor, ram ram ram, no bug bug do amor, ram ram ram, no bug bug do amor, no bug bug do amor, coisas novas, que a gente nem imagina que vai, engraçado, eu tenho sorte para fazer essas coisas engraçadas, essas coisas meio cômicas, e virarem sucesso, né, Nhaná, por exemplo, foi um... Mas você não vai falar sobre isso agora, a gente vai para um rápido comercial, e daqui a pouco a gente volta com mais França. Cachaça para ser boa, tem que cair bem com tudo, e cachaça sim, só tem uma, caninha do engenho, Só ela cai bem com o fim de semana de praia, futebol com os amigos, aquele forró bem coladinho, tem churrasco? Ela cai bem. E a vaquejada? Cai bem. Aqui não tem conversa, você curte de todo jeito. É escolher a ouro ou a prata e se servir, que essa é sempre boa demais. Caninha do engenho, toda boa. Bebeu? Nada de dirigir. Eu gostaria muito de agradecer a Donana Moda Feminina, lá na Maraponga Marche Moda, pelo look de hoje e por todo o carinho. Rose Marcelo, a clínica de beleza mais completa de Fortaleza. Há mais de 25 anos cuidando dos seus clientes com o que há de mais moderno em beleza e estética. Ambiente climatizado, com profissionais competentes e as melhores marcas e equipamentos do mercado. Avenida Bezerra de Menezes, 763. Fone 3283-2145. Bom, estamos de volta aqui nesse ambiente super gostoso aqui. França, até agora não bebeu nada, né França? Está só paquerando, né? Menino, mas quando isso acabar não fica nada nas traças. Olha, é muito bom poder encontrar com você, matar essa saudade. Eu tenho certeza que a galera de casa que curte teu trabalho, que conheceu teu trabalho no Mastruz com Leite e continua curtindo hoje, deve estar aí super feliz e também cheios de curiosidade para saber das coisas que o França está fazendo agora. Agora, com relação às composições que você falou, que tem sorte para fazer músicas que têm um certo humor, né? Como a música Nha Nha, Nha, né? Nha Nha, exato. Nha Nha é uma coisa assim... Por exemplo, eu gosto muito de olhar para uma coisa, de ver uma temática assim e fazer uma música em cima daquela coisa. E a novela Indomada, que foi mais um sucesso da Rede Globo, ela teve essa... A Luísa Tomé, que é uma atriz cearense, ela tinha um personagem muito emblemático, né? que estava sempre incitando o Timóteo, que era o Paulo Betti. Timóteo. É o Timóteo D'Alemberti. Sempre incitando o cara a fazer amor o tempo todo e o cara se sentia prejudicado já, né? Meio que Apolo, meio que o personagem do Chicanismo, o cara já vivia com o olho roxo de tanto fazer amor, aquela coisa toda. E aí ela, bora, meu, Dali, vamos, meu querido, vamos. Que hoje é noite de lua cheia, aquela coisa aí surgiu, né? Aí surgiu o nhanhá, né? Maneri, meu bem, Maneri, o seu jeito de amar Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhá Maneri, meu bem, Maneri, o seu jeito de amar Você não me dá sossego, toda hora quer nhanhá Quer nhanhá de manhãzinha, na hora de almoçar Quer nhanhá de tardezinha, de noite ainda quer nhanhá Eu sei que nhanhá é gostoso demais Mas deixe eu recuperar o meu gás Nhanhá, escude, faz férias Eu, of course, my love Nhanhá, meu bem Ai, ai Olha, gente Mas meu coração pode não aguentar Meu bem, o Sam James Tu só quer nhanhá Gente, olha Eu achava muito bacana Você cantava com a Cátia, né? E eu achava legal quando vocês falavam assim Troca o bujão, meu Black Eu já estou ficando sem gás Ô, darling, já estou ficando sem gás A Cátia dizia, né? Troca o bujão, meu Black Eu achava super bacana Essas coisas, Beth, que eu achava assim Que eram coisas inocentes Eram coisas assim que a gente não tinha Uma maldade Ou se preparava para fazer isso de uma maldade guardada Ou de uma maldade assim Pressuposta A gente não A gente agia com muita intuição Assim, com muita inocência E sem maldade Sem mágoa E sem nada de tentar atingir a qualquer coisa Ou a qualquer objetivo, né? Então era uma coisa assim Extremamente espontânea Maravilhosa Olha, eu acho muito interessante Assim, às vezes o artista Ele se preocupa Se preocupa muito no que ele vai cantar Da forma como ele vai cantar Mas, às vezes, o que fica na música É o que está nas entrelinhas Entre uma frase e outra Então essas coisinhas que a gente falava Esses diálogos que existiam entre a gente Por exemplo, no Ao Vivo, né? É com você, França E aí, Beth, tal Então eu achava tão legal Às vezes a gente chegava assim no lugar E o pessoal Ai, canta aquela música que tu diz assim É com você Entendeu? E você lembrar que você tinha dito aquilo Isso, na verdade Isso, na verdade Eu acho que são Sem a gente querer São bordões, né? Que a gente acaba criando Por exemplo, Arrocha o nó A gente dizia Arrocha o nó Só para chamegar O Chico João Que é um cantor que eu sou assim Muito fã do cara Ele era do forró maior E ele tinha um bordão Que eu achava fantástico E o forró está ficando lindo, lindo, lindo Eu achava fantástico Ouvir isso o cara dizer, sabe? E era uma coisa assim Que eu tinha certeza Que nascia assim no anseio do povo E da maneira mais inocente possível Era muito legal Na realidade, existe muito isso Hoje, né? Ainda Como o chante do avião Aquele E é interessante É que as pessoas Repetiam aquilo ali Sem nem saber Quer dizer, cada um tem Sua característica Mas as pessoas acham Que por imitar Vão fazer o mesmo sucesso Na nossa época não tinha isso, né? Cada um tinha a sua identidade, né? Verdade Você tem uma ideia? Eu acho que vale a pena a gente falar isso Porque isso Eu quero, inclusive Chamar a atenção Para o papo Para o assunto que rola hoje Que não é muito legal Antigamente, por exemplo Na própria Som Zum Tinha um cast de oito bandas Chegou a ter, na verdade Oito bandas só do Emanuel E chegou a ter Um cast de quase 40 bandas E ninguém tinha esse problema De gravar música de ninguém Todo mundo tinha o seu próprio repertório O que era uma coisa interessante Todo mundo fazia sucesso Então, outra coisa Os compositores As pessoas se preocupavam Em gravar Os compositores locais Os compositores nordestinos Os verdadeiros compositores de forró Hoje não As pessoas Nada Faço questão de frisar Nada contra qualquer ritmo musical Ou qualquer compositor Mas hoje Quando uma música qualquer faz sucesso Todo mundo corre para aquela música Como se ela fosse A tábua da salvação De um movimento musical Como se ela fosse A tábua da salvação De qualquer artista E, na verdade, não é isso Eu acho que cada música Nasce com uma identidade Mesmo que as pessoas Queiram atropelar o sucesso Ou aquela coisa forçosa De trazer o sucesso para si A coisa não funciona assim E música Eu canso de dizer A música é a maior Dádiva Intuitiva Que Deus dá a gente Música é isso Então, aquela música Aquele sol Aquele sucesso Que nasceu para brilhar com você Jamais vai brilhar com os outros E, na verdade Isso virou uma bagunça Virou uma bagunça Uma bagunça musical Aí, de repente Você grava uma música hoje Amanhã todas as bandas gravam Todos os artistas gravam E você não sabe mais De quem é a música De quem é esse sucesso Acontece isso muito Está acontecendo muito isso O que, na verdade Eu acho isso Meio ridículo Desculpa É até um desabafo, Bet Mas eu acho um tanto Quanto ridículo Porque, na verdade Bons compositores Nós temos aos montes Nesse país inteiro E muita gente Está compondo Tenho certeza Que se a gente For lá para Juazeiro agora Vai encontrar o Luiz Sideles Com a pilha de composição Do tamanho do mundo Se a gente ligar para a Rita de Cássia Vai encontrar Outra pilha de composição Do tamanho do mundo Beto Caju Marquinhos Maraial Zezito Doceiro De Salgueiro Que compôs tantas músicas Bonitas para o Limão com Mel Entendeu? É, Cláudio Padilha Então a gente tem, na verdade Um cast de compositores Maravilhoso A gente não precisa Estar se atropelando Buscando uma música Ou fazendo de uma música Uma tábua de salvação De sucesso Isso para mim Não é original Com certeza, França Eu percebo o seguinte Eu posso até estar enganada Mas eu percebo Que é necessário Que um artista De nível nacional Faça sucesso Com uma canção romântica Para que as bandas De forró daqui Passem a dar valor Ao romantismo Por exemplo O sertanejo O sertanejo Vem aí com a musicalidade Com o romantismo E agora todas as bandas De forró Também estão Indo na linha Do romantismo Eu estou No pensamento certo Ou estou falando besteira? Não, veja bem Eu acho, inclusive Que o forró Ou as pessoas Que estão vestindo Ou se vestindo Com o nome de forró Com isso Meio que acabaram Dando um tiro no pé Por quê? Esqueceram de gravar As nossas músicas O nosso cotidiano A nossa história E começaram a gravar Tanto o sertanejo E enalteceram o sertanejo Volto a dizer Eu não tenho nada Ao sertanejo Pelo contrário Sou admirador Do trabalho da galera Um trabalho muito bonito Um trabalho massa Mas é a identidade deles Não é a nossa identidade O diferencial Para mim está aí Entendeu? A gente acabou Sem ter o que contar Acabou sem expor A nossa história Sem botar para fora Para as pessoas ouvirem O que realmente Condizem com a realidade Das pessoas Então É por isso Que é necessário Porque A gente tem que rodar Rodar, rodar Sempre e voltar ao Mastruz Por que é que o Mastruz Está aí até hoje? Porque tem a sua própria história E a história do Mastruz Se confunde Exatamente com a história Do nordestino É exatamente por isso Que aí está E aí vai permanecer E com certeza Para sempre ficará Não tenha dúvida disso Olha França É o seguinte A gente vai ouvir Mais alguns depoimentos Algumas mensagens Que os nossos queridos amigos Da música Deixaram para o programa Da notícias Vamos curtir Então volta Volta pra mim Então volta Se você está ruim Então volta Por Deus por favor Então volta Pelo nosso amor Alô galera Aqui quem fala Meu nome Eu sou Ramon Costa E eu sou Sandra Fernandes Nós somos o Forró dos Balas Estamos aqui Para desejar um próspero ano Novo Para todos vocês Que fazem o programa Da notícia Com nossa amiga Bete nessa merca Porque aqui É o tiro certo Do sucesso Viva a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Alô galera Eu sou a Eliane Fernandes Eu sou o Vanderson Araújo Sou a Débora Lima Somos do forró Canal de pau Estamos aqui Para lhe desejar um 2014 Para toda galera Que curte O Dar Notícias Com minha amiga Bete Nascimento Chega o coração Passa até desaparecer Do mar Põe para um lugar Bem longe Para não te ver Alô galera Aqui quem fala O Raí do Saia Rodada Estou aqui Para desejar para vocês Um feliz 2014 Com muita paz Muita saúde Para todos que se ligam No programa Dar Notícias Com Bete Nascimento Beijo A gente se encontra por aí Por você Eu bebo o mar De canudinho E atravesso O polo norte De shortinho Oi galera Eu sou o Berguinho Da banda Seu Machixe Sertanejo Pop Da Bahia Eu estou aqui Para desejar para vocês Um ótimo 2014 A todos vocês Que curtem o programa Dar Notícias Da minha amiguinha Bete Nascimento Um beijo Deus abençoe vocês Olha eu quero agradecer De coração A todos os artistas Que vieram aqui Deixar uma mensagem Para nós A gente fica muito feliz De poder ter o carinho De todos vocês Sucesso para todos os músicos Para toda essa galera Que levanta a bandeira Do forró Que Deus abençoe Cada um de vocês Ô França É muito bom Poder ter o carinho Das pessoas Poder estar junto Das pessoas Que a gente gosta Que a gente curte E agora Eu quero te fazer Uma pergunta Nesse meio Do forró das antigas Você sempre se encontra Com as pessoas Que você já trabalhou Durante muito tempo E pessoas novas também O que é que você acha Do forró das antigas Você acha que ele De certa forma Veio para moralizar um pouco A história do forró As letras Tudo isso que está acontecendo Olha, na verdade Eu até meio que aceitei Essa logomarca Em cima disso Forró das antigas Na verdade É o nosso forró contemporâneo É o nosso forró cotidiano É a coisa que a gente Botou na estrada Há tempos atrás E que continua até hoje Na verdade As pessoas quiseram Dar uma linguagem nova Ao forró E acabaram meio que Esquecendo o que é o forró Verdadeiramente falando Na minha opinião Não quero que as pessoas Façam disso As suas próprias respostas Nada disso Eu estou dizendo A minha opinião E eu acho que O rótulo das antigas Não tem muito nada a ver não Porque na verdade A gente continua Fazendo aquele forró Que a gente explodiu No Brasil inteiro E eu acho que o forró Continua ainda Em nossas mãos Basta a gente ter Todo o carinho Que esse forró merece Pode ter certeza disso Olha, é o seguinte O programa está terminando É tanto assunto É tanta coisa Que a gente gostaria De contar aqui Vai ter que ter A França 2 Para a França 3 Para a gente contar tudo Eu quero te agradecer Meu amigo Por você ter vindo aqui Para a gente Bater esse papo gostoso E eu queria que você Deixasse a sua mensagem Para todas as pessoas Que curtem o seu trabalho Que curtem o programa Mandar notícias Bete Você não tem nada Na verdade Que me agradecer Eu é que tenho Sim Que te Agradecer A honra De estar aqui Diante de você Diante da sua família Da TV Som Zoom Essa TV Que podem ter certeza disso Será A maior explosão nacional Ou seja Todo mundo Está acostumado A receber Tudo do Sudeste Mas mais uma vez Uma televisão nordestina Vai partir na contramão Ou melhor Está partindo na contramão E com certeza Irá atingir Grandes objetivos Eu que te agradeço Quero desejar a todos Um feliz Natal Assim Eu fiquei muito feliz De ver depoimentos De amigos De pessoas Que fazia tempo Que eu não via Esses amigos todos Maravilhosos Que por aqui passaram Um beijo No coração de cada um Um beijo No seu coração No coração da sua família No coração da família Da notícias Desse programa maravilhoso Fiquei super feliz Pelo convite E sempre que você quiser Vou estar às suas ordens Um Feliz Natal Um ano novo Super abençoado Para você e toda a sua família Obrigada meu amor Olha gente A gente vai ficando por aqui Desejando a todos vocês Felicidades Que papai do céu Abençoe a cada um de vocês Que nós possamos ter um 2014 Cheio de alegria De felicidade De dinheiro no bolso E sucesso Um grande beijo E qualquer coisa Dá notícias Tchau 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 Obrigado.